Olá, sou o pastor Jorge Cardoso e neste vídeo irei ensinar como você pode cadastrar sua caravana para ser divulgada no site do Congresso dos Gideões. Em seu navegador digite o seguinte endereço www.gideões.com.br Após carregar o site, clique no banner do Congresso dos Gideões. No site do Congresso, clique em Cadastre agora a sua caravana. Ou caso estiver em um celular, clique em Menu amarelo e após abrir o menu, clique em Caravanas. Para realizar o cadastro da sua caravana, é necessário primeiro fazer o seu cadastro pessoal e após isso você poderá realizar o cadastro de sua caravana. Prosseguindo, role a página para baixo e clique em Fazer meu registro pessoal. Após carregar a página, role para baixo até exibir o formulário do registro do organizador. Neste vídeo usaremos um registro de exemplo. Digite o seu nome completo. Digite o nome de usuário. Digite o seu endereço do seu e-mail. Digite uma senha. Repita a mesma senha utilizada no campo acima. Digite o número do seu telefone fixo ou celular. Se possuir, digite o número do seu celular que tenha o WhatsApp. Caso deseje participar do grupo oficial do WhatsApp dos organizadores de caravanas do Congresso dos Gideões, marque esta caixa. Se você ou a sua caravana possuir um perfil ou página no Facebook, digite ou cole o endereço aqui. Caso tenha, digite ou cole o endereço do seu Instagram ou de sua caravana. Após o formulário ser preenchido, clique em Inscrever-se. Seu registro pessoal foi realizado. Agora role a página para cima ou para baixo, caso estiver realizando esse processo em seu celular, e informe o e-mail e senha informados no formulário. Feito isso, você agora poderá fazer o cadastro de sua caravana. Role a página para baixo e clique em Cadastrar uma nova caravana. Após carregar a página, role para baixo até exibir o formulário. Digite o nome de sua caravana. Digite uma descrição de sua caravana, como o dia de saída e retorno, local de hospedagem e demais informações que você achar útil. Se possuir alguma imagem de divulgação de sua caravana, imagem do ônibus ou imagem da hospedagem, clique em Clique aqui para carregar imagens. Clique em Selecionar arquivos e selecione as imagens que deseja enviar. Após isso, clique em Insert. Agora, informe o seu endereço. Digite seu endereço completo até aparecer o logradouro, bairro e cidade na lista abaixo. Selecione seu endereço na lista abaixo. Caso não apareça seu endereço, digite apenas o nome de sua cidade e selecione na lista abaixo. Preencha os campos em brancos, como número, estado, código postal ou outro que estiver em branco. Se possuir algum vídeo no YouTube de divulgação de sua caravana, cole o endereço no campo URL do vídeo. Após preencher todo o formulário, clique em Cadastrar caravana. Pronto, sua caravana foi cadastrada com sucesso. Sua caravana estará disponível para visualização de todos os visitantes após a aprovação do cadastro pelo administrador do site. Obrigado e Deus te abençoe. Abertura 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 Obrigado.